Olá gente, boa noite! Dois minutos atrasada aqui, que alegria estarmos juntos novamente para a gente fazer a nossa meditação de hoje, na nossa, eu ia falar peregrinação, mas não uma peregrinação. Como que a gente poderia dizer isso? Nossa, tem até incenso aqui, que gostoso. Não é uma via sacra também, é uma... A nossa quarentena do bem, né? São uns 40 dias voltados para a nossa meditação. Então, boa noite, grupo. União. Boa noite. Que delícia estarmos juntos. Olá, Neide. Boa noite. Então, gente, esse grupo, para quem está entrando agora, hoje é dia de meditação, as segundas-feiras, mas todos os dias eu tenho sugerido até no dia 11 de setembro, a gente vai seguir com o Gayatri Mantra, para que todos possam se conectar, né? Durante oito minutos, que é um tempo pequeno, né? Para meditar, mas já é um tempo suficiente para vocês perceberem como muda a sintonia da energia, né? É... Eu vou falar aqui o significado do Gayatri Mantra. como a gente pode... Aprender. Então, esse mantra, ele não tem nenhuma... É... Nenhum intuito religioso, né? Então, quem tem uma religião específica, não se preocupe, né? Então, esse mantra é o mantra mais venerado do hinduísmo. É uma simples meditação com foco na luz espiritual, ele é entoado especificamente para iluminar a mente e o intelecto, né? E cada sílaba do mantra contém um significado místico. O OM, como vocês sabem, é a manifestação da luz do Criador, sendo este o som da manifestação. Então, entoar o OM é pedir uma manifestação das palavras do mantra. Então, o sânscrito, né? É uma língua, né? Que tem um nível de vibração muito alto. O BUR é o plano de manifestação do ser e o esforço para a manifestação da vida. BUVAR, né? Que é o fogo destruidor dos sofrimentos. O PRANA existente na atmosfera. A atmosfera e o poder ativador do chakra da garganta. Então, você que tem problemas aí de tireoide, você que tem problema de comunicação, de falar, de expor, né? De se colocar, esse mantra é muito bom. Svahá, né? O plano mental, o reino da iluminação, o chakra da coroa. Em sânscrito, significa que assim seja, né? Svahá. Que se manifeste o mesmo que é, aum, eu sou ou amém. É quando concebemos o saber de algo. É uma confirmação de que queremos receber a energia do mantra que estamos entoando. Também utilizada no tantrismo como uma saudação. O Tati é aquele que atua a manifestação do plano divino, é que faz acontecer. Savitur significa é brilhante como o sol. Surya, a hierarca de Sirius, né? Que é aquele que se autoilumina, preserva a luz, é a energia alfa do pai, o representante máximo do grande um para a humanidade, né? Então, a gente está no ano do sol, Surya. É, e por isso que é importante esse mantra também. Varenayan, né? Que é o melhor, o supremo, alguém que merece ser adorado. Bargô é a radiação da glória, uma energia que consome a ignorância e, por consequência, o sofrimento e a miséria. Adoro essa palavra, porque é uma palavra de melting, né? De, como se a gente pudesse derreter aquilo que não serve mais. Devácia é a iluminação que vem de Deus, a sabedoria divina. De Mahi é quando meditamos em sua luz, meditamos em seu ser, no ser divino. De Yoh, Yonah, para despertar a grande visão em nós mesmos e, assim, sabermos de tudo. Para Chodayá, é direção, coragem, inspiração cósmica e sabedoria crística. Então, o mantra é um mantra que traz sabedoria divina para aqueles que entou com devoção e constância. Sabedoria e direção divina são ítens muito importantes para a gente pedir a Deus. Então, por isso, a gente tem feito esses 40 dias para a gente liberar os nossos complexos. Então, oi turma, o pessoal. Espero que vocês tenham, assim, percebido também durante a semana que complexos que você tem, que se mostram cada vez mais. E conforme você vai resolvendo e vai olhando para eles e vai buscando ter uma postura interna diferente ao que eles veem nos aprofundar na vida e melhorar. Então, a gente começa a... Porque os complexos, eles têm a ver com traumas do nosso ego. A nossa alma, ela não tem traumas, né? A nossa alma tem experiências, ela tem sabedoria. Mas o nosso ego tem traumas. Como a gente carrega questões do ego, né? A gente vai... É muito apegado às coisas materiais e terrenas. Então, a gente precisa sentir essa dissociação. Não no sentido de que o ego seja ruim, mas no sentido das sombras do ego, né? Daquilo que, por causa do ego, nós vibramos só nessa vibração terrena. E tem gente que fica só nessa vibração terrena, né? Todos nós, na verdade. De alguma forma, ficamos nessa vibração. Então, a gente tem lapsos de entender o que é uma outra dimensão quando a gente medita. E assim, a gente vai transformando, trazendo o céu para a terra. Trazendo o paraíso para cá. Trazendo o grande mestre, na verdade, encontrando o grande mestre interno. E trazendo tudo o que a gente acha que tá fora, pra dentro. Porque, no fim, tudo tá aqui dentro. Então, é esse despertar de algo que a gente já sabe sobre a iluminação. Então, aqui a gente não tem pretensão de buscar nada. A gente tem pretensão de vivenciar, tá bom? Então, por isso, a gente vai meditar. Deixa eu colocar aqui a letra, né? Pra vocês. Pra quem ainda não decorou. Hoje, uma pessoa me mandou a Cher, né? Aquela cantora maravilhosa. Cantando esse mantra. Então, muito obrigada pra quem mandou. Achei lindíssimo, né? A Cher num... Num elefante. E... Cantando com aquela voz maravilhosa dela também. O Gayatri Mantra. Tá bom? Muito bem. Eu tô vendo que tem muita gente falando... Ai... Tô apaixonada pelo mantra. Isso. É um mantra que você pode... Ah, foi você, Renata. Renata, obrigada. Obrigada. Olha que legal. Hoje eu fiz com as minhas netas. Cantamos e meditamos. E meditamos. Que legal. Muito bom. A Renata falou. É, a Cher tava demais. Tava demais mesmo. Gente, imagina se a gente, né? Pode fazer um show, né? Como a Deva faz, né? Pra milhares de pessoas. Entuando isso, né? Adoraria que a gente pudesse estar num estádio, assim, com muita gente, entuando isso. Existem muitas pesquisas dos benefícios dos mantras, né? Eu fui... Quando eu... Enfim, teve um Congrepix, né? Congresso Internacional de Medicina Integrativa no Rio de Janeiro, né? Foi quando a Constelação Familiar entrou pro SUS, né? Que eu escrevi lá o dossiê. Enfim, foi... Eu fiquei muito feliz por ter participado disso. E tinham muitos indianos falando dos benefícios dos mantras na nossa vida. Nos hospitais. Em lugares, gente, que são lugares, às vezes, muito violentos. Muitas drogas, né? Então, a gente pode... Hoje, por exemplo, quando a gente entoar esse mantra, mandar luz, por exemplo. Por exemplo, pra Cracolândia, que é aqui em São Paulo, né? Um lugar onde... Imagina, né? Com esse frio todo que tá aqui, não. Porque eu não tô em São Paulo agora, mas... É em São Paulo, num lugar muito frio, que deve estar em São Paulo hoje aí também, e que tem muita gente drogada. Então, você imagina que se a gente pode entoar juntos o mantra com esses objetivos também sociais, isso é muito importante. Hoje a gente poderia, se vocês quiserem, focar na Cracolândia. E quando a gente puder lembrar, às vezes, de hospitais, né? Do hospital do câncer, de lugares que realmente precisam de muita luz. Então, imagina se a gente vai mudando a vibração da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, do nosso país, né? Através da consciência, através da mudança de vibração. E foi assim que Gandhi, né? Tirou a Inglaterra da colonização que eles tiveram na Índia, né? Com o jejum, né? Então, ele não fazer jejum somente como uma forma de ir contra algo, né? Ele fazer jejum, porque o jejum... Por isso que hoje muita gente faz jejum intermitente também. O jejum, ele também eleva a nossa frequência, porque o corpo não prende, não fica denso, né? Então, por isso que comer muita carne ou comer coisas muito pesadas faz com que a gente fique denso e tenha dificuldades também, né? De sentir o que é essa outra dimensão, né? De soltar esse balão maravilhoso que todos nós temos e irmos pra uma outra dimensão. Então, os mantras colocados em hortas, eles, os hindus nesse Congrepix, eles mostraram que quando você faz horta na sua casa, em espiral, já muda o número de nutrientes, o número de nutrientes das plantas, enfim, dos legumes, das verduras, o índice de nutrientes sobe muito e quando coloca mantras nas hortas, deixa tocando mantras, sobe ainda mais. Então, a couve que tem muito ferro fica com mais ferro, né? A beterraba, as batatas, enfim, todos os nutrientes de cada alimento ficam potencializados com os mantras, né? Então, às vezes, seu filho vai fazer uma prova ou você precisa, canta com ele brincando, né? Deixa ele entrar nesse outro nível de centramento pra que o ego não tome conta, a ansiedade não tome conta. Deixa eu ver o que vocês estão falando hoje, que eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Tenho gostado muito dos mantras depois que você começou com essas meditações, Simone. Os vídeos no YouTube da banda Awaken Love são lindíssimos. Hoje, eu ouvi o Siricrist na Govinda deles. Então, peguem aí, gente, a dica da Alexandra, vai ser muito bom. Então, gostoso saber. Tenho feito pela manhã no meu local de trabalho e à noite em casa. Mantra é uma bênção. Eu estava ouvindo você na rádio falando sobre isso. A meditação está liberando muitas coisas pra mim. Um beijo, Rô, saudade de você. Deixa eu ver aqui. Obrigada por ajudarem. Eu fiz com a minha filha. Estou fazendo todos os dias. Hoje, eu fiz com as minhas netas. Cantamos e meditamos. Isso mesmo, gente. Ouço todos os dias. Mantra é a meditação. Tem me liberado muito e ampliado o meu nível de consciência e intuição. Gente, o mantra libera a gente. Aquilo que a gente não consegue ver, porque nós estamos tão densos em termos de frequência, de vibração, a gente não vê as coisas. Então, quando a gente medita, quando faz yoga, né? Quem consegue fazer yoga, colocar um pouco essa parte da cabeça no chão, isso é muito importante. Não precisa virar de ponta cabeça, pelo amor de Deus, não vou fazer loucura, né? Mas se você só ficar assim de quatro e colocar essa parte da cabeça um pouco no chão, isso libera também esse chakra, né? As respirações são muito importantes. Então, acho que vale a pena a gente continuar. Então, a gente vai até dia 11, juntos. E hoje, eu queria tocar, então, nesse lugar, em São Paulo, que é a Cracolândia. Então, vamos lá, gente? Gente, eu fiz uma cirurgia e aumentei o número de meditações diárias. O doutor ficou impressionado com a minha recuperação. Gente, quem medita, eu já falei isso pra vocês. Eu quase pago pra não tomar nenhuma anestesia, nem pra dente, nem pra fazer nada. Porque eu gosto de usar, sim, o meu centramento pra não sentir dor, né? Mas tô aprendendo ainda a lidar com isso também, né? Então, a meditação, naquilo que, às vezes, tira a gente do foco, né? Meditação ajuda o nosso sistema nervoso pra que a gente não sinta dor, né? Sou advogada e atuo com direito sistêmico. Ai, que legal! Que legal, Ana Lúcia! Parabéns! Eu tenho escutado os mantras entre um atendimento e outro. A Paola, um beijo, Paola! Saudade de você também! Você tem me ajudado a manter a energia elevada. Eu passava mal, às vezes, atendendo. É verdade. Esse ritual pra quem atende pessoas, pra quem trabalha em lugares pesados, né? Como hospitais, ou trabalha com uma delegacia, ou uma advogada, né? Ou trabalha num fórum. Só aqueles documentos, só aquelas coisas, aqueles arquivos, né, gente? Lugares que são realmente muito pesados, né? Então, vale a pena a gente colocar esse mantra na hora que chega. Eu já falei pra vocês, às vezes, num hotel, né? Então, que vocês vão se hospedar, que passou gente ali que vocês não conhecem, obviamente. E, às vezes, até conhece, mas é melhor não saber, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer nosso mantra, gente? Então, fechem os olhos. Hoje, vamos fazer também o mantra pra gente, pro nosso complexo de inferioridade. Mas, também, vamos fazer algo social. Vamos focar, então, hoje, nesse lugar, né? Na Cracolândia, que é um lugar de gente que sofre bastante com dependência de drogas, né? De crack, de álcool, né? Que vivem em situações bastante duras de exclusão na família, de exclusão social. É, onde engravidam, nascem crianças também já viciadas e com problemas também, às vezes, de doenças, né? Então, que a gente hoje possa focar também nesse lugar, dando oportunidade, vendo, né? Como se eles estivessem reunidos também, sentindo um pouco as vibrações desse mantra, né? Sem invasão ao que eles não querem. Isso, também, a gente precisa ter bastante respeito. Mas, mandar alegria, mandar luz, né? Isso não faz mal pra ninguém. Então, podem unir as duas mãos em prece. E vamos lá. OM OM GURU VASMAM TANÇA VITUR VALEI NIA PARVO NIE VASYA DIMANI TRANSITOR. NAMAS LUVAS TRANSITOR. RASthank. Amém. 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 Fiquem de olhos fechados. Fiquem de olhos fechados. Estou submerso na luz eterna. Ela permeia cada partícula do meu ser. Estou vivendo nessa luz. O Espírito Divino empregna-me por dentro e por fora. Todos vocês são deuses. Se pelo menos pudessem ter consciência disso. Por trás da onda da consciência está o mar da presença de Deus. Vocês precisam olhar para dentro de si. Não se concentrem na pequena onda do corpo. Espiem mais para fundo. A medida que ergam a consciência do corpo e de suas experiências. encontrarão essa esfera da consciência repleta da grande alegria e da bem-aventurança. que ilumina as estrelas e concede poder aos ventos e às tempestades. Deus é a fonte de todas as nossas alegrias e de todas as manifestações que a natureza abriga. Despertem do drama, da melancolia e da ignorância. Despertem do drama, da melancolia e da ignorância. O vasto panorama da luz. O vasto panorama de Deus se derramando sobre todas as coisas. E assim encontrarão as respostas para todas as perguntas. Novamente a afirmação. Estou submerso na luz eterna. Ela permeia cada partícula do meu ser. Estou vivendo nesta luz. O Espírito Divino emprega-me por dentro e por fora. Então, que a gente possa agora, aos poucos, nos sentirmos impregnados com a luz divina, com essa frequência de consciência. O Espírito Divino. Permitam que esses pensamentos, memórias, que só te trazem impedimentos, medos. E que a gente traz, às vezes, até de outras vidas. Que elas possam se tornar sabedoria, visão. Maturidade. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Que todas as memórias do sistema familiar saiam do lugar de trauma, de complexos e entrem na maturidade espiritual. Tudo o que aconteceu na nossa família e na nossa vida foi um passo em direção à maturidade espiritual. Então, que nós possamos agradecer a todos os acontecimentos de todas as nossas vidas, de todas as histórias da nossa família. que nós possamos celebrar essa maturidade. E podemos dar mais um passo nesse espiral infinito de luz. Então, que assim seja, que a gente possa deixar esse lugar na Cracolândia também com bastante amor, acolhimento, luz, direcionamento, força para essas pessoas. Então, aos poucos, a gente volta para cá. Então, quem me perguntou que livro é esse, esse é um dos livros do Yogananda, onde existe luz. Então, é um mestre que eu gosto bastante. E assim a gente vai amadurecendo, né? Com as nossas meditações. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado bem. Gratidão. Que vocês durmam bem. Que tenham uma excelente semana. Continuem firme aí no Gayatri Mantra. A qualquer momento eu vou voltar aqui para dar ou a gente fazer juntos. Mas, se não, nós estamos juntos, né? Cada um no seu tempo, no seu horário. Mas, a nossa intenção de grupo continua firme e juntas. Nós estamos juntos, tá bom? Então, é isso. Então, boa noite, gente. Beijo para todos vocês. E até... Vamos ver, né? Quinta tem live fechada. Também vai ter agora um projeto bem legal para vocês. Que me veio hoje até durante um atendimento que eu precisava fazer. Que é uma forma de mostrar como a gente pode ter a nossa independência financeira, né? Você que está vivendo momentos difíceis em relação à parte financeira. Ou você que tem altos e baixos. Ou você que ainda tem muito medo. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas vive com medo também. Enfim, todas as questões que envolvem as dívidas, né? A culpa em relação ao dinheiro, as crenças. Ainda a forma materialista que a gente olha para o dinheiro. E não olha como uma forma de energia. Então, eu vou fazer uma sequência de encontros falando sobre isso. Logo vocês vão saber aí. Porque enquanto a gente também não olha para isso que é tão importante para o nosso bem-estar. Para que a gente possa usufruir do dinheiro como algo que vai enriquecer a nossa vida espiritual. E não só a nossa vida física. Então, o dinheiro como um enriquecimento de alma. Não um enriquecimento físico para coisas que só vão alimentar ou enriquecer o nosso ego. Então, isso é uma grande mudança na era de aquário também. Casais que às vezes não conseguem juntos, né? Ganharem dinheiro ou terem uma estabilidade, né? Porque eu acho que o dinheiro foi feito para a gente nem precisar pensar nele. A gente aos poucos vai aprendendo a olhar desse jeito. Não ficar tão conectado ainda a isso. Porque a gente ainda só olha para isso. Então, o que é que tem que mudar? O que é que tem que vir antes, né? Do dinheiro. Então, fiquem sintonizados que logo vai ter novidade ainda. Tá bom? Sempre tive medo da falta. Pois é. É isso que a gente vai olhar. Esses medos que a gente tem, né? Que estão muito enraizados. E quando a gente se reúne para a gente mudar essa consciência também. A gente está numa era que isso vai precisar mudar, né? Não dá mais da forma como está esse desequilíbrio, né? Ou entra num comunismo ou entra num capitalismo. Qual será que é a melhor forma, né? Isso para o mundo inteiro. Ou a gente é explorado ou a gente explora ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode se relacionar com o dinheiro de uma forma mais de alma mesmo, né? Então, há tempos isso já vem vindo, né? Mas hoje veio como você precisa falar disso, precisa já começar a falar disso na live. Então, estou falando disso porque é um trabalho que a gente precisa mudar a consciência do esbanjar, né? A gente esbanja ainda muito, né? Aqui no Brasil esbanja muita comida, né? Então, a gente não sabe ainda lidar, né? Daí você vai para a Europa, o pessoal que passou por guerra tem medo da falta, então também não vive. Ou quem já viveu falta tem medo, né? De usar o dinheiro para o seu prazer. Hoje mesmo estava falando sobre aposentadoria, né? E tem gente que fala, eu preciso me aposentar para então começar a viver, aproveitar meu dinheiro, né? Não também. Então, a vida é hoje, não é amanhã. Ao mesmo tempo, não dá para deixar o amanhã completamente solto. Então, saber equilibrar tudo isso, como é que a gente pode fazer? Então, acho que vai ser um tema bem legal da gente perceber as nossas culpas em relação à vida que a gente recebe dos nossos pais, a dívida que a gente sente que a gente tem com eles e a gente se auto-sabota na parte financeira, porque eu ainda não fui para minha mãe, não fui para o meu pai. Se esse problema financeiro é algo que vem de outras vidas e que traz um aprendizado de quem já explorou muito em outras vidas e nessa se sente explorado, né? Quem tem antepassados que exploraram ou que foram escravos. Então, são muitos, muitas nuances desse tema que a gente precisa ter consciência para começar a mudar esse olhar para o dinheiro, não como vilão, né? Nem como o desejo maior, né? E nem como a exclusão maior, porque tem gente que acha que para evoluir espiritualmente ela tem que excluir o dinheiro completamente. E isso também não... também não é, né, dessa forma. Então, esse tema vai ser um tema importante. Então, é isso, gente. Beijo para vocês e a gente vai se vendo e se falando por aqui, tá bom? Boa noite e durmam bem. Até mais! Tchau!